Tarde de sol, domingo perfeito, soltando pipa carrapa No colheres col, obrama de lei, bonita tá essa quebrada Morador tá na rua, criança correndo, chutando a bola no portão Vizinha gritando, cachorro latindo, querendo esse domingão E o sorriso no rosto dos parceiros, pela conquista da nave Fico feliz só de olhar, porque não tem dinheiro que pague Acelerando as naveiras na quebrada Cada um com seu sonho, e assim sigo adiante Sempre cantado o meu funk, sempre cantado o meu funk Acelerando as naveiras na Cada um com seu sonho, e assim sigo adiante Sempre cantado o meu funk, sempre cantado o meu funk Tá ligado? DJ Bulgas, lapidador de música bruta Tarde de sol, domingo perfeito, soltando pipa carrapa No colheres col, obrama de lei, bonita tá essa quebrada Morador tá na rua, criança correndo, chutando a bola no portão Vizinha gritando, cachorro latindo, querendo esse domingão E o sorriso no rosto do parceiro, pela conquista da nave Fico feliz só de olhar, porque não tem dinheiro que pague Acelerando as naveiras na quebrada Cada um com seu sonho, e assim sigo adiante Sempre cantando o meu funk Sempre cantando o meu funk Acelerando as naveiras na quebrada Sempre cantando o meu funk Acelerando as naveiras na quebrada DJ Bulgas, lapidador de música E aí, Favela Favelano É um monstro do YouTube, neguinho É um monstro do YouTube